Bom pessoal, estamos aqui em Santa Cruz da Conceição, começando mais um vidinho aqui, né? E vocês vão com a gente aí, olha que lugar bonito aqui, a represa de Santa Cruz da Conceição. Lugar muito bonito, eu gosto muito de vir aqui. Como a gente está meio de boa hoje, vamos aqui fazer um vidinho aqui. Olha que lugar gostoso aqui, olha. Muito bom o local aqui. Fica bom para vir andar de barco, de jet ski. Olha que bonito isso. Dá até um, olha lá que legal. Olha que lugar bonito. Era capaz de comprar uma casinha aqui, viu? Mas tinha que ser aqui, em volta do lago aqui. Muito legal aqui. Final de semana isso aqui, ferve de gente aqui, olha. É jet ski, é barco, é lancha. Muito legal aqui. E pessoas, é lógico. Lota de pessoas aqui. Olha que lugar. Então, pessoal, não tem o que fazer aqui na região de Leme. Aqui, olha. Pega o seu carrinho aí, a sua moto vem para Santa Cruz aqui, olha. Se deliciar nas águas aqui. Água muito boa. Olha que bonito isso aqui, pessoal. Muito gostoso aqui. Aqui fica os pescadores aqui, olha. Antigamente, antigamente não, um tempo atrás, esqueci que lotava de pescadores, né? Já tiraram muito peixe bom daqui, hein? Tiraram cada carpa daí de assustar. Olha. Olha. Que bom. É, que bonito. A empresa é grande, rapaz Você olha ela de lá Da ponta, ela parece que é pequena Mas é bem grande A empresa é grande, rapaz Estamos meio sem assunto hoje, né? Mas... Olha que lugar bonito, lugar gostoso Aqui acabou a área soltada, né? A gente não vai pra lá, mas ela contorna tudo aqui, ó Ela sai do outro lado lá Sai do outro lado da represa Entrada proibida, aí o portão fica aberto Tem umas coisas fora do cabo, né? Entrada é proibida? Dificulta, pô Entrada é proibida? Tudo bem que ninguém deve invadir a casa de ninguém, né? Mas lá, tá, ó Mas lá, tudo fechadinho, aí você pode pôr uma placa ali, ó Entrada proibida Agora entrada proibida e o portão escancarado Ah... Para Até concordo, né? Ninguém deve entrar nas dependências de ninguém, mas... Rapaziadinha nova Eu sei o que é A hora que vê, tá com o carro lá dentro Chega ali com uma ou outra na cabeça ali, ó Engana o lugar e o que vê, tá lá dentro Então deixa o portão fechado, não é? Ah... 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 Uuuuh... Olha Jabuticaba, quantas jabuticabeiras Eu amo isso aí É de jabuticaba, é muito bom Jabuticaba é muito bom Pé não, né? Pé é bom só pra dar fruta Mas o bom mesmo não é jabuticaba Pô, tô com fome já Bom pessoal Precisou de gesso aí pra Leme Região Chama aí Gesso Dois Irmãos Pelo fone 193571580 Ou pelo Pelo vivo, né? 19 9 98894949 Ou ainda pelo claro 19 9 93750539 São os telefones aí Você liga pra Doni aí Do Doni Neves E vamos até você E te damos o orçamento sem compromisso Em toda a Leme Região E aí a gente faz o orçamento pra você E você analisa Compara o nosso trabalho Com a concorrência aí Também compara os preços Pelo preço que a gente tem Ou melhor, pela qualidade que a gente tem O nosso trabalho Eu posso dizer que é um dos melhores Isso eu posso garantir E você constata isso Vendo aí os trabalhos que a gente fez Aí tem algumas Tem alguns vídeos no canal aí, né? Falando em canal Divulguem os nossos vídeos aí Deixe o seu like aí Que incentiva a gente Nos ajude aí Na divulgação do canal Deixando o seu like Curtindo, né? Também Indique os nossos vídeos aí Pra outras pessoas Pra seus amigos aí Se você gostar Olha que bonito isso Muito bom E é assim que é, né? E aí Que é proibido de entrar, né? Vamos por cima Pra nós ver ali Olha o tamanho desse Fusca Esse não é um Fusca É um Lima Fusca Um Fusca Limousine Bom pessoal Fechando mais esse vídeo aqui Vê se a gente faz um contato aqui Daqui a pouco a gente volta Com mais um vídeo aí Um abraço pra todo mundo E tchau Fusca Limousine